É Paulo Martins Só precisam de Jesus pra ficar de pé Ele é nossa esperança, nosso guia Ele é Só resta ter fé, ter fé, ter fé Só resta ter fé, ter fé, ter fé Só precisam de Jesus pra ficar de pé Ele é nossa esperança, nosso guia Ele é Só resta ter fé, ter fé, ter fé Só resta ter fé, ter fé, ter fé Eu louvo a Deus pela luz sagrada do dia Em oração eu me prosto com grande alegria Deus abençoe nós por mais esse dia Hoje eu levantei da cama com grande esperança Peguei minha Bíblia pra evangelizar Eu vou passar na casa de uns irmãos Vamos visitar os dois irmãos Meia alma chorando nesse mundo mau Peguei minha Bíblia pra evangelizar Ele é nossa esperança, nosso guia Ele é Só resta ter fé, ter fé, ter fé, ter fé Só resta ter fé, ter fé, ter fé, ter fé Só precisam de Jesus pra ficar de pé Ele é nossa esperança, nosso guia Ele é Só resta ter fé, ter fé, ter fé, ter fé Só resta ter fé, ter fé, ter fé Muitas vezes